Vem comigo aqui agora, porque o caso que chega também é muito triste. Um idoso de 75 anos morreu depois de ter sido agredido na cidade de Araguari. O Júnior Oliveira está com as informações, está aqui a vítima aparecendo pra gente, né? Ô Júnior, alguém foi preso? Alguma coisa aconteceu? Como é que vai ser isso? O agressor chegou a ser identificado, foi preso, mas pouco tempo depois liberado, segundo a polícia, por se tratar de uma pessoa que teria transtornos psiquiátricos, algo do tipo, né? Essa é a informação que nós tivemos. O senhor Severino da Silva, conhecido como Baiano, lá na cidade de 75 anos, vou contar a história pra vocês entenderem como aconteceu, isso foi num sábado. Ele viu esse homem, parece que estava arrancando um galho de uma árvore, deteriorando ali uma árvore, algo do tipo, e aí ele foi questionar esse homem sobre aquela situação e de repente foi agredido com socos, né? Ele cai na rua, ele foi socorrido, levado até a unidade de saúde, onde estava internado, e infelizmente não resistiu aos ferimentos, devido à gravidade do ferimento, por causa desse soco que ele recebeu desse homem, né? Que foi questionado por esse comportamento. E aí, Mery, é o seguinte, a polícia agora abriu uma investigação sobre o caso e vai apurar a inimputabilidade desse homem, né? Se vai se confirmar realmente essa situação, dessa questão aí, desse problema psiquiátrico que esse homem teria, e isso tudo vai ser investigado pela polícia civil, que já abriu uma investigação. Mas, infelizmente, o idoso não resistiu aos ferimentos, dada essa agressão, né? Foi uma situação muito violenta, pelo que contaram ali algumas testemunhas. Ele chegou a ser internado, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. E a gente, claro, acompanhando essa história.